Livro de Matemática em mãos, coloca na página 42, página 42. Número 4, escreva cada algarismo na ordem correta. Então, nós vamos escrever aí os numerais aí na sua ordem, de acordo com a sua ordem, nós vamos escrever na ordem correta. Vamos ver quem acertou? Então, nós temos aqui o numeral 1965. Vamos colocar estes números aqui de acordo com a sua ordem. Então, 1965. 4.232. O 4 na unidade de milhar. O 2 na centena. O 3 na dezena. E o 2 na unidade. 2.871. O 2 na unidade de milhar. O 8 na centena. O 7 na dezena. O 1 na unidade. 5.346. O 5 na unidade de milhar. O 3 na centena. O 4 na dezena. E o 6 na unidade. Observe o número ao lado e responda. 6.900. Quantas ordens ele possui? Ordens é a quantidade de números que ele tem. Vamos contar? Ó. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. Então, este número possui 4 ordens. Qual o algarismo da terceira ordem? Qual é o número que está na terceira ordem? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. É o número 9. É o número 9. Numerar o 9. Quantas classes ele possui? Quantas classes? Nós sabemos que, para eu contar as classes, eu vou contando de 3 em 3. Então, aqui, ó. 1, 2, 3 formam uma classe. 1 já formou outra classe. Por quê? Porque nós temos a unidade de milhar. Então, ele possui duas classes, tá? Possui duas classes. Qual o nome dessa ordem? Ah, o número 9 está em qual ordem? Na unidade, na dezena, na centena? Ou está na unidade de milhar? O número 9 está na unidade, dezena, centena. Então, ordem das centenas. Ordem das centenas. Qual o algarismo que ocupa a ordem da unidade de milhar? Qual o número que está na unidade de milhar? É o número 6. Número 6. É o... Que valor ele representa? Que valor o número 6 representa? Se ele está na unidade de milhar, ele representa 6 mil. Página 43, número 6. Escreva os números expressos pelas barras no quadro valor de lugar. Então, qual o número que vocês formaram aí de acordo com as barrinhas? Nós temos aqui, né, as barrinhas em cada conjunto aqui que está expressando o quadro valor de lugar. Então, vamos começar, então, né, aqui na unidade de milhar. Quantas barrinhas tem? Nós temos uma barrinha na unidade de milhar. Então, vamos colocar o numeral 1. Depois, nós temos aqui a centena. A ordem da centena tem quantas barras? 1, 2, 3, 4. 4 barras. A ordem da dezena? 0. Não tem nada. A ordem da unidade? 1, 2. Então, formou o número 1.402. Letra B. Na ordem da unidade de milhar, temos 1, 2, 3. Como é unidade de milhar, vem 1.000. Então, vamos colocar o pontinho aqui que representa que é maior que 1.000. Ordem das centenas? 1, 2. Ordem da dezena? 1. Ordem da unidade simples? 1, 2, 3, 4. Formou o número 3.214. Letra C. Unidade de milhar, 2. Centena, não tem nada. Zero. Dezenas? 1, 2, 3, 4. Unidade? Zero. 2.040. Letra D. Unidade de milhar, 1, 2, 3, 4, 5. Centena? Dezena, 1. Dezena, 2. Unidade simples? Zero. Qual número formou? 5.120. Número 7. João Vitor e Clarice são feras em um jogo de videogame. Veja o quadro de pontuação. Então, João Vitor tem na primeira rodada 1.241. Segunda rodada 1.412. Clarice, primeira rodada 1.310. Segunda rodada 1.130. Agora, responda. Em qual rodada o algarismo 2 apresenta maior valor posicional na pontuação de João Vitor? Então, de João Vitor, foi na primeira rodada ou na segunda rodada que o número 2 apresenta maior valor posicional? Na primeira rodada, o número 2 apresenta aqui na centena, né? Então, 1.200. Então, duas centenas, 200. E na segunda rodada, o número 2 na unidade simples. Então, o número 2 é o número 2. Qual que é maior? 200 ou 2? 200, professora. Então, na primeira rodada. Na primeira rodada. Qual o valor? Qual o valor aí da primeira rodada do algarismo 2? Se ele está na centena, duas centenas é 200. Letra C. Em qual rodada o algarismo 3 apresenta menor valor posicional na pontuação de Clarice? Então, o número 3 aqui, na primeira rodada, três centenas é 300. E na segunda rodada, três dezenas é 30. Então, qual que é o valor menor? 300 ou 30? 30. Então, é na segunda rodada. Qual o valor? Três dezenas é 30. Então, vamos colocar aqui 30. No número 8, nós temos aí o material dourado. E vamos escrever o número de acordo com este material que está aí. Então, nós sabemos que o cubo aqui vale mil, que uma plaquinha dessa vale 100, que uma barrinha dessa vale 10, e que um cubinho desse vale 1. Qual número podemos formar aqui, então? Ó, o cubo vale mil. Mil, a barrinha 100. Então, vamos colocando os números já aqui, para ficar mais fácil de formar o número, tá? Então, um cubo, o cubo vale mil. Então, mil, a placa vale 100. Então, vale uma centena. Um, a outra placa vale 100. Então, duas centenas. A outra placa vale 100. Três centenas. Então, se eu tenho três placas dessa, eu vou colocar o numeral 3. Depois, eu tenho aqui duas barrinhas. Duas barrinhas dessa vale 20. 20 unidades. Mas vou colocar o valor que equivale a 20 unidades, que são duas centenas. E nós temos aqui, ó, um, dois, três, quatro. Quatro elementos aí. Então, o numeral 4. Formou o número 1324. Letra B. Nós temos aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco plaquinhas que vale 100, equivale a cinco centenas. Depois, eu tenho três barrinhas, que vale 10 cada uma. Então, tenho 30. E depois, eu tenho dois elementos aqui. Então, dois. 532. Letra C. Eu tenho dois cubos, que vale mil. Então, eu tenho dois mil. Eu tenho aqui dezenas, ó. Uma, duas, três, quatro. Quatro dezenas. Eu não tenho centenas. Se eu não tenho centenas, eu vou colocar o numeral zero. E aí, sim, eu coloco a minha dezena. Qual que é a quantidade de dezena? Quatro dezenas. E quantas unidades, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis unidades. Agora, letra D. Eu tenho aqui dois cubos, que vale mil. Então, se cada um vale mil, eu tenho dois mil. Depois, eu tenho duas placas, que vale 100 cada uma. Então, eu tenho 200 elementos aqui, que equivale a duas centenas. Depois, eu tenho, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco barrinhas. Então, cinco dezenas. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu tenho sete elementos aí. Formou o número 1257. Letra E. Letra E. Eu tenho três cubos de mil. Então, eu tenho aí três mil. Eu tenho três placas, que vale 100 cada uma. Então, eu tenho três centenas. E eu não tenho mais nada. Então, se eu tenho três centenas, eu tenho 300. Três mil e trezentos. Letra F. Eu tenho cinco cubos de mil. Então, eu tenho cinco mil. Mais uma centena e mais uma dezena. Eu não tenho aí unidades. Então, eu posso colocar o valor das que vale uma dezena, que é dez. Cinco mil e cento e dez. Terminamos, então, a correção da página 44. Vamos para a página 45, que é a composição e decomposição e leitura dos números. Então, nós temos aí na página 45 alguns números, aonde vocês irão escrever esses números por extenso, tá? Então, na página 45, vocês irão escrever o nome destes números. Página 46, só está informando aí o que é uma decomposição do número. Isso nós já trabalhamos a decomposição dos números, tá? Que no caso é, quando eu vou decompor o número, eu vou colocar ali a quantidade de centenas, dezenas, unidade e também vou colocar a unidade de milhar. Vamos olhar o exemplo? Então, eu tenho aí o número 23 na página 46. Vou pegar este mesmo número para mostrar para vocês como é a decomposição de um número e que nós já estamos trabalhando essa decomposição desde o início do nosso conteúdo sobre o sistema de numeração decimal. Então, 23. Eu tenho aqui a ordem da unidade e a ordem da dezena. Então, quantas dezenas tem ele? Duas dezenas. Duas dezenas vale quanto? Vale 20. Isso mesmo. Duas dezenas vale 20. Mas, quantas unidades tem esse número? 3. 3 unidades. Então, eu tenho aqui 20 mais 3, que formou o numeral 23, tá bom? Ou, pode ser quantas? Quantas dezenas eu tenho aqui? Duas dezenas. Eu tenho duas dezenas. E tenho quantas unidades? Vou colocar duas de dezenas, tá bom? E quantas unidades eu tenho? Mais 3 unidades. Vou colocar o de unidades, tá? Coloquei aqui embaixo. Duas dezenas e 3 unidades. Então, eu fiz aqui a decomposição deste numeral 23, tá? Posso fazer também de qualquer outro número. Vamos pensar em outro número, então. Um número maior, então, para a gente decompor ele. Vamos pensar no número 1. Então, aqui eu vou começar pela unidade de milhar. Uma unidade de milhar vale 1.000. Então, uma unidade de milhar, vale 1.000. Mais 3 centenas vale 300, mais 2 dezenas vale 20, mais 4 unidades, são 4 elementos. Então, aqui eu fiz a decomposição desse número. Somando ele, 1.000 mais 300, mais 20, mais 4, vai dar 1.324, tá? Bom, vamos agora escrever a quantidade que tem de dezenas, centenas, unidades e unidades de milhar. Então, aqui vamos escrever. Quantas unidades de milhar ele tem? Uma unidade de milhar. Uma unidade de milhar. E uma unidade de milhar. Mais quantas centenas ele tem? Tem 3, um pouquinho embaixo, mais 3 centenas, mais quantas dezenas? Duas dezenas. E mais quantas unidades que ele tem? Quatro unidades. Então, vocês viram aí o tanto que é fácil a gente fazer a decomposição de um número. Então, vocês viram aí a decomposição e a composição de um número, tá? Quando eu vou fazer a decomposição, eu vou informar quantas unidades de milhar tem, quantas centenas, quantas dezenas, quantas unidades. E quando eu vou compor aquele numeral, como que ele foi formado, né? Aí eu vou colocar lá a quantidade de zeros, que tem na unidade de milhar, na centena, na dezena. E na unidade simples, eu só vou colocar o número, certinho? Livro de matemática, dando continuidade aí, vocês irão responder a página 47 e 48, tá? Página 47 e 48, em casa, tá? Bom, agora nós vamos para ciências, tá? Pega o livro de ciências pra gente dar continuidade aí ao nosso conteúdo.